Bom pessoal, e aí? Tudo beleza? Olha só, a gente tá de volta aqui com aquelas gracinhas, né? Com o Oculus VR, Gear VR da Samsung. Vou jogar agora Esquadrão Suicida, estou gravando aí a tela. Aprendi como é que grava a tela pelo próprio aplicativo no smartphone. Tô gravando aqui também com a câmera. E vamos lá, vamos ao gameplay aqui, bem diferenciado. Bom pessoal, tá aqui de volta, olha só o cenário Esquadrão Suicida. Eu vou jogar agora no Oculus Gear VR da Samsung. Como vocês podem ver, olha só o cenário. Visão 360 graus. Espero que dessa vez eu não dê aqueles gritos histéricos, como no primeiro vídeo que vocês provavelmente já viram. Deixa eu pegar minha arma aqui. E eu posso colocar logo aqui. Mas não, eu não posso ficar segurando aqui e fazer essa simulação, porque eu tenho que tocar aqui no sensor do lado aqui pra poder atirar. O cara aqui tem que ir bem na minha frente, mano. Vem, seus putos. O macaco. A bala quebrou. Eu tô na hora de ficar recarregando a bala, a arma. Toma na cabeça, vai, seus putos. Quem vem mais? Vem correndo, vem. Vai ser na gazela. Venha, 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 venha. Vem seus putos. Você já tá aqui. Calma aí, vai. Quem vem mais? Quem vem mais? Vou lançar. Só tá lançar chamas agora. Os caras não aparecem do nada, mano. Eu posso andar, né? Mas aqui eu não vou andar, porque eu sou maluco. Porque eu não me bater aqui com as coisas aqui de casa, né? Vou botar fogo pra tudo quanto é canto, mano. Vamos lá. Como é que vai? Como é que vai? Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai? Bem louco, mano. Bem louco esse estilo de gameplay. É. Diversão. É óculos pequenininhos. Aí me deram a pôr de uma arma fuleira agora. Então dá um tiro. Vai. Dá três tiros. Tem que recarregar. Tem que recarregar a arma. Com essa arma aqui eu só posso atirar na cabeça. Senão desperdiço o bala. Toma na cabeça. Tem que ter mágica que eu detonar. Tá, velho. Vai pro lado. Toma. Toma. Tem que ter uma troca de arma. Que merda. Ah não, velho. Que merda. Toma. Seus mané. Qual foi agora? Pra onde, mano? Eu não vou correr não. Pra sair daqui do quarto não. Você é doido, velho? Ih, mano. Vamos aqui, mano. Vamos lá. E aí? É aquela galera tola que veio cobrindo um avião, velho. Ninguém quer ajudar não, né? Se eu quiser tomar esses caras sozinhos. Sacanagem. É? Ah, cara. Ai, que grima. Manda pra quê? Que bicho doido. Chefou bem louco, velho. Sério, velho. O coração disparou. Vem outra Vem pagar com machadão Vem fazer o upgrade nessa arma Toda hora tem que recarregar Coisa de louco Bom pessoal Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Vocês conferiram o gameplay Espero que vocês tenham se divertido Juntos comigo E é isso, quem gostou do vídeo dá uma favorita Até a próxima